Acho que eu trouxe recebidos pra vocês. Produção, pode trazer a caixa de recebidos que eu trouxe? Ó, o nome do Stéfano mudou pra produção. A gente vai ficar mal acostumado aqui, ó. Olha aí, olha. Temos dinheiro e agora temos a caixa. Ó, eu trouxe pra vocês. Será que é a cabeça da Abramo que tá aí dentro? Ai, meu Deus. Qual é o diferencial da experiência? Vamos fazer uma zona aqui? Essas duas são iguais? Tá bom, vamos fazer uma só. Essa é minha, gente. Eu sempre fico pensando em criar as experiências e vocês me inspiram muito, né? A Hotmart, cara, Hotmart é incrível na hora de dar um presente e tal. Tipo, eu tranquilamente saio com vestidos de gala e meia da Hotmart. Acho que é uma questão de estilo único. Adoro, o Stéfano pode confirmar. Isso é verdade. Eu vou trabalhar toda no estilo com a meia da Hotmart. Porque eu me sinto pertencente a um grupo, né? E eu sempre penso, como que eu posso fazer o meu aluno se sentir pertencente a um grupo e não ser um aluno de um curso de Excel de internet? Tipo, me respeita, entendeu? Você não comprou um DVD, meu amigo. Então, você pode fazer as vezes aí de mostrar. Vamos lá, hein? Para quem já assistiu o filme Seven, esse é um momento sempre... Que horror! Caraca! Meu Deus! Gente, pera aí, deixa eu arrumar um jeito de mostrar isso na câmera aqui. São as experiências que a gente proporciona para os nossos alunos, né? Na edição eles dão um zoom. Mas vamos lá, ó. A gente tem aqui... Unboxing. Meu unboxing. Primeiro... O Excel. Um Excelzinho. O Excel Little. Ele tem nome já? Excel Little. Ah, podia ser Excel. 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 É, cada um pode dar o nome que quiser. Cada um pode dar o próprio nome para o... Temos um quadro, I Love Excel. I Love Excel. E aqui tem... Os atalhos. Os atalhos. Gente, isso parece que é da mesa do trabalho. É um quadro de mesa. Útil. Temos aqui mais notas da Karen. Eu pensei muito e eu aprendo muito aqui nos podcasts e nas aulas. Porque esse aqui, quando a gente começou a empresa, e acho que todo mundo começa assim, fazendo alguma coisa com o nome da pessoa, né? Tipo, Karen Abéssia. Sim. Tipo, quem quer saber da Karen Abéssia? Entendeu? Então, como colocar uma coisa que a pessoa vai se identificar. Todo mundo é no Excel, mas tem um arroba pequenininho. Tem um arroba pequenininho, mas aqui tem uns atalhos. São coisas que você vai precisar todo dia. Tem que ser útil, cara. Fica lembrado. Aí a gente tem aqui... Ah, você vai ter que abrir. Ah, não acredito. Olha só. Toma aqui uma dose de energia extra pra acelerar o seu efeito UAU. UAU. E o que que tem aqui? Tem uma caixinha com fones de ouvido. Sem fio. A gente é assim, mas não é só isso. Velho. A gente pensou em como melhorar a experiência do aluno que precisa focar nos estudos. Gente. Você envia um kit desse pros alunos? É, a gente tem a mentoria que me veio esse kit. Olha isso. Muito legal. Cara, eu nunca vi. Vira. Abre. Dentro dele. Tá, peraí. Tem a playlist. Fantástico. UAU. UAU. Tem a playlist. Eu até derrubei o fone. A parte do cabo. E as músicas da playlist são feitas pra ter frases que você diria pro Excel o que o Excel diria pra você. Tipo o quê? Eu já tô curioso. Tipo... Não acabou, não. Acabou sim. Não. Não. Tipo isso. Gente. Não, mas detalhe. Estratégias. Calma aí. Você sabe que a gente nunca fez unboxing. Não. No Hotmart Cast, né? Primeiro. Ah, a última música adicionada. Várias queixas de você. Olha, essa é total. O que fez isso comigo. Essa vale de você pra Excel e do Excel pra você. E vocês podem ver que o Cleiton não tá acostumado a ganhar muitas coisas que ele tá deixando cair. Temos aqui um caderno, quem divide e multiplica. Como eu explico, eu falo sobre as minhas experiências de lei da atração, de caderno de gratidão. Então eu entrego um para os alunos da mentoria, que é pra colocar os sonhos e as metas aí. Sabe uma coisa muito massa? Quem divide e multiplica é um dos nossos lemas. Você é uma pessoa que se preocupa muito com marca. Tipo assim, você deixa isso claro em tudo que você faz. O papel de dentro da caixa é verde. Tudo que tem na caixa é verde. É, tipo assim, temos aqui o Superdash, o Supertronfo, os dashboards. Temos ainda... Todas as cartas do Superdash estão dentro de um treinamento, né? Pra você aprender. Aham. Ah, esse é o caderno efeitual. O caderno efeitual. Também tem a playlist aqui. Sim. E eu adoro isso aqui, ó. Eu também. É, pra você poder trocar de lugar as páginas. Por que que a gente parou de usar o formato fichário pras coisas? Porque eu sou canhoto, né? Então, assim, pessoas canhotas sofrem com espiral. Quando você pode destacar uma página, é a melhor coisa que existe. Não tinha pensado. O mundo não pensa nos canhotas, Karen. Pode ser. Por isso que a gente morre cedo. É... Tem aqui o mousepad. Maravilhoso. Minha planilha tem efeitual. Minha planilha tem efeitual. Estou sem, então vou ficar muito feliz com o meu. Não, e eu pensava também, eu colocava antes a minha marca, né? Mas agora eu coloco a frase que as pessoas vão falar depois de ter resultado. Ah, esse é o melhor. Tem shampoo pra você não sair da cabeça das pessoas? Gente. Não, esse shampoo, vou explicar. Esse shampoo foi assim. Eu me reuni com alguns cientistas no laboratório. E a gente pegou as minhas melhores ideias. Pegou as melhores ideias da equipe, dos alunos. E a gente fez um shampoo especial. E aí, quando você estiver travado, você precisar destravar aquela ideia, aí você usa o shampoo. Caramba. Especial. E ainda tem... Ah, caneca. Caneca. Quem é que não gosta de caneca? Lógico. Minha planilha tem efeitual. E também não é só isso. Ainda tem adesivos aqui dentro. Gente do céu. São experiências. Olha isso. Muito legal. Caraca. Estou muito feliz que... Eu também tenho uma caixa dessa, tá, gente? Porque a sua está organizada ainda. A minha está aqui.